Realidade espiritual, o que é? Um fato que o povo de Deus deve considerar é que toda questão espiritual tem sua realidade diante de Deus. Se o que tocamos é mera aparência e não realidade, descobriremos que isso que tocamos não tem qualquer valor espiritual. O que, então, é realidade espiritual? A realidade de um fato espiritual é algo espiritual, não material. Apesar da realidade espiritual ser frequentemente expressa em palavras, tais palavras não importa quantas não são a realidade. Embora a realidade espiritual necessite ser revelada em nossa vida, as formalidades estabelecidas em nossa vida não são realidade. Embora a realidade espiritual deva ser manifestada na conduta, a pretensão humanamente produzida não é realidade. O que é realidade espiritual? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, diz o Senhor. A palavra verdade significa, veracidade, ou realidade. O mesmo se aplica às seguintes passagens, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Essas passagens revelam que Deus é Espírito, e portanto, tudo o que se relaciona com Deus está no Espírito. O Espírito da verdade, é o Espírito da realidade. Por essa razão, a realidade espiritual deve estar no Espírito. É isso que transcende o homem e a matéria. Somente o que está no Espírito Santo é espiritualmente real, porque todos os fatos espirituais são nutridos no Espírito Santo. Uma vez que qualquer coisa esteja fora do Espírito Santo, ela se torna letras e formas mortas. Fatos espirituais são reais, vivos e cheios de vida somente quando estão no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos leva para dentro de toda a realidade. O que quer que possa ser iniciado sem a direção do Espírito Santo definitivamente não é realidade espiritual. Tudo aquilo que alguém possa obter simplesmente por ouvir, por pensar ou por ser emocionalmente envolvido não é espiritualmente real devemos lembrar que o Espírito Santo é o executor de todas as questões espirituais. O que Deus faz hoje é feito no Espírito Santo. Somente aquilo que o Espírito Santo faz é verdadeiramente real. O que quer que esteja no Espírito Santo é real. Se alguém toca nessa realidade, ele obtém vida, pois vida e realidade estão unidas. Quem deseja prestar atenção à vida espiritual deve enfatizar a realidade espiritual. Aquele que toca na realidade espiritual no Espírito Santo responderá imediatamente com um amém, em seu coração sempre que encontrar outro que também tocou na realidade espiritual, e vice-versa. Esse é o significado das palavras no Salmo 42-7, um abismo chama outro abismo. Podemos dizer que a realidade toca a realidade. Para um melhor entendimento, ilustremos com alguns exemplos concretos. Exemplo 1 – Batismo Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, João 3-5. Essas foram palavras do Senhor Amicodenos. Quando Paulo escreveu aos santos em Roma, ele perguntou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, Romanos 6-3-5. Tanto o Senhor Jesus como Paulo falam da realidade do batismo. Mas algumas pessoas olham o batismo do ponto de vista físico. Seus olhos só podem ver a água, e por isso, insistem na regeneração batismal. Eles não tocaram na realidade espiritual. Outros tentam tratar esse assunto mentalmente. Afirmam que a água não pode regenerar as pessoas e, consequentemente, explicam que para algumas pessoas o batismo é real e interior, enquanto para outras é falso e exterior. O primeiro grupo pode entrar no reino de Deus, mas os da segunda categoria são excluídos. Os que ensinam assim não tocaram a realidade espiritual nesse assunto. O batismo sobre o qual o Senhor falou a Nicodemus é uma realidade. Paulo também vê realidade no batismo, sepultados com o Senhor para novidade de vida. Ele disse aos santos em Colossos, tendo sido sepultados, juntamente com ele e Cristo, no batismo, no qual igualmente fortes ressuscitados, Colossenses 2-12. Para Paulo, o batismo e o sepultamento são uma e a mesma coisa, do mesmo modo, o batismo e a ressurreição. Ele sabe o que significa ser sepultado com o Senhor e também o que significa ser ressuscitado com o Senhor. Paulo não vê apenas a água do batismo nem vê alguns como sendo verdadeiramente batizados e outros, não. Ele comunica aos outros a realidade do batismo que ele tocou. Irmãos e irmãs, se vocês viram o batismo como realidade, vocês naturalmente sabem o que isso é. A questão de ele ser real ou falso, interior ou exterior, simplesmente não existe, porque vocês veem que ser batizado é ser sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Tendo visto essa realidade, existe possibilidade de vocês se absterem de proclamar que o batismo é realmente tão grande, tão real e tão inclusivo. Tão logo seja mostrada a realidade a uma pessoa, o que é falso não mais existe. Suponhamos que alguém diga, agora que foi batizado, espero poder ser sepultado e ressuscitado juntamente com o Senhor. Aquele que faz tal declaração não tocou a realidade, visto que, para ele, o batismo é uma coisa e o sepultamento e a ressurreição, outra. Mas quem percebe a realidade espiritual sabe o que são o sepultamento e a ressurreição. O batismo é sepultamento e o batismo é também ressurreição. Eles são a mesma coisa. Vocês percebem, irmãos e irmãs, que ninguém jamais poderá entender as coisas espirituais com os olhos fixados no que é material, que ninguém jamais poderá pensar seriamente no que é espiritual com o cérebro. Todos os assuntos espirituais têm sua realidade. Aquele que toca a realidade não questiona mais. Exemplo 2 – Partir do pão A mesma coisa é verdade com respeito ao partir o pão. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou um pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu pai. Mateus 26 26-29 Alguns consideram isso do ponto de vista físico, e por isso, afirmam que quando o pão e o cálice são abençoados, toda a substância do pão se converte no corpo do Senhor e toda a substância do fruto da videira é mudado em sangue do Senhor. Outros veem isso do ponto de vista racional, argumentando que o pão e o vinho não foram transubstanciados, como no caso anterior, mas apenas representam o corpo e o sangue do Senhor. Julgando pelas próprias palavras do Senhor, entretanto, vemos que ele não enfatiza nem a transubstanciação nem a representação, mas a realidade espiritual. Por trás daquilo que é comido e bebido está a realidade espiritual Jesus disse, isto é o meu corpo, ele não disse, isto representa o meu corpo. E depois de dizer, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o Senhor continuou dizendo, não beberei deste fruto da videira, indicando claramente que o vinho não foi transubstanciado nem representa o sangue. Quando o Senhor fala do pão e do cálice, sua ênfase total está na realidade. Aos olhos dele, não há representação nem transubstanciação. Paulo argumenta do mesmo modo quando diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10,16. É o pão, mas Paulo o reconhece como o corpo de Cristo. É o cálice, todavia, ele o aceita como o sangue de Cristo. Aos olhos de Paulo, não há nem representação nem transubstanciação, apenas realidade espiritual. Ele explica ainda mais, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, versículo 17. Como ele poderia dizer isso se não tivesse tocado a realidade espiritual? Quando alguém fala, ele declara um fato ou uma parábola aquilo que é expresso em linguagem literal ou simbólica. Tal não acontece com Paulo, nós, embora muitos, é literal, somos unicamente um pão, é simbólico. Ele une o literal e o simbólico em uma sentença, porque, para ele, ambos, nós, embora muitos, e somos unicamente um pão, são fatos. A realidade espiritual que ele tocou é tão real que ele pode unir o embora muitos, com o somos um pão, um corpo. Ele transcendeu a gramática e a retórica. Aqui está alguém que realmente conhece o Senhor. Quando toma pão, ele está verdadeiramente em comunhão com o corpo de Cristo, pois esqueceu o pão e agora está em contato com a realidade espiritual. Quando toma o cálice, ele está realmente em comunhão com o sangue de Cristo, pois esquece em os frutos da videira e tocou a realidade espiritual. Tendo tocado a realidade espiritual, para ele palavras ou doutrinas não representam problema. Exemplo 3 – A Igreja Em relação à igreja, eis algo realmente maravilhoso de se contemplar. Alguns acham que existem igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Mas o Senhor disse a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, Mateus 16, 18 a 19. Essa é a igreja no pensamento do Senhor. A igreja em sua mente é nada mais que a igreja verdadeira. Isso se aplica não somente à igreja em seu aspecto universal, mas igualmente à igreja local. O Senhor explica ainda mais. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, capítulo 18, versículos 15 a 18. De acordo com o Senhor, quando a igreja declara que um irmão está certo, ele está seguramente certo, e quando a igreja declara que ele está errado, ele está inegavelmente errado. Quando lemos isso, uma pergunta facilmente se levanta em nossa mente, e se a decisão da igreja estiver errada. O Senhor, entretanto, está falando da realidade da igreja. Uma decisão errada não pode vir daquilo que é real, visto que uma decisão incorreta não será do Espírito Santo, mas da vontade do homem. A igreja aos olhos do Senhor é uma realidade, tudo o que estiver fora daquela realidade não tem absolutamente lugar no pensamento de nosso Senhor. Quando Paulo menciona a igreja em suas epístolas, ele se refere a ela como a chamada, a santificada, e a habitação de Deus, Romanos 1,17, 1 Coríntios 1,2, Efésios 2,22. O apóstolo João fala da igreja da mesma forma como Paulo fala. Embora as sete igrejas da Ásia tivessem muitas falhas e fracassos, João ainda as chama de igrejas. O Senhor Jesus mesmo reconhece que, os sete candeeiros são as sete igrejas, Apocalipse 1,20. Para os apóstolos, a igreja é uma realidade, portanto, não existe o problema de uma igreja falsa aos seus olhos. Isso não quer dizer que no mundo não existam igrejas falsas, mas apenas indica o fato de que aquele que fala em ver a realidade da igreja tem problema com sua visão espiritual. Quem considera a aparência, aceita todas as igrejas como verdadeiras. Quem julga racionalmente encontra umas verdadeiras e outras falsas. Somente aos olhos de quem tocou a realidade espiritual é que a igreja é espiritual, sem qualquer dúvida. Mencionemos um ponto do aspecto prático. Podemos perguntar, o que é a vida do corpo? A vida do corpo não é introduzida por agirmos segundo certo procedimento. Somente quando a realidade espiritual é tocada é que você toca a igreja, só, então, suas ações se tornam movimentos no corpo e não são mais atividades independentes. Por exemplo, quando você está para fazer algo, não é porque cumpriu o procedimento exigido, tal como convidar os irmãos e as irmãs para reunirem-se a fim de você se aconselhar com eles, que sua ação pode ser considerada como vida do corpo. Você está vivendo a vida do corpo somente quando você tocou a realidade dele enquanto comunga com irmãos e irmãs, sejam poucos ou muitos. Se você não tocou a realidade espiritual, então, o que foi aceito unanimemente por toda a Assembleia é apenas opinião da carne. Não é, de modo nenhum, a vida do corpo. A vida do corpo flui da realidade espiritual. O caso em Atos 15 nos mostra o que é a vida do corpo. Com o propósito de solucionar o problema sobre se os gentios deviam ser circuncidados, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Finalmente, Tiago se levantou e deu a decisão. Essa decisão era do Espírito Santo, pois quando escreveram a carta secular, eles puderam dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, versículo 28. A decisão veio do Espírito Santo, ela tinha tocado a realidade espiritual. Embora a palavra tenha saído da boca de Tiago, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, disseram amém à decisão e concordaram com ela, versículo 22. Isso é a vida do corpo. A vida do corpo é manifestada quando a realidade é tocada no Espírito Santo. Não é por cumprir certo procedimento, mas é pelo tocar a realidade que a vida do corpo é realmente praticada. Devemos compreender que toda vida espiritual e ensinamento tem sua realidade diante de Deus. Se alguém não tocar essa realidade, não importando o quão bem possa pregar a doutrina, ele não produz nada de valor espiritual. Se alguém não tocar a realidade da igreja, embora fale sobre ela o tempo todo, está em trevas, enganando a si mesmo, e está cheio de orgulho. Mas para aquele que teve contato com a realidade espiritual, sua vida é prática e vive em vez de ser na letra exterior. Algo maravilhoso acontece depois que você toca a realidade. Sempre que você encontra alguém que não tocou, ou não entrou, nessa realidade, imediatamente você sente isso. Você sabe que ele não tocou a realidade por ele ainda está seguindo a mente, a lei, a norma ou o regulamento. Diante de Deus existe algo que a Bíblia chama de verdadeiro. E isso não é outra coisa senão, a realidade. O contato com essa veracidade, com essa realidade, livra-nos da doutrina, da letra, dos pensamentos e métodos humanos. Seja batismo, seja a partir do pão ou igreja, existe realidade. Nada é mera forma, procedimento ou doutrina. Exemplo 4 – Adoração Quanto ao exemplo de adoração, lemos estas palavras, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jô 4.24 A palavra verdade significa realidade. A ênfase aqui está no Espírito, porque pelo Espírito a realidade é gerada. Deus deve ser adorado em Espírito. O que é do Espírito é real, o que não é do Espírito não é real. A adoração não é alcançada por sentimento, emoção ou pensamento, ela deve ser em Espírito e em verdade. O que é veracidade? Quando o Espírito contata Deus, existe veracidade. Quando isso não acontece, não existe veracidade, pois só aquilo que é do Espírito é verdadeiro, enquanto o que não é do Espírito não é verdadeiro. Além do tipo de adoração que está na letra, mesmo aquilo que é chamado de adoração espiritual algumas vezes falha em extrair um amém, como resposta. Você pode não ser capaz de explicar porquê, mas, de alguma forma, você sente que não é adoração espiritual. Podemos imaginar uma pessoa, na ocasião da crucificação, espargindo o sangue do Senhor Jesus sobre o próprio corpo, conseguindo, assim, purificar sua consciência. Ela não é purificada dessa forma de modo nenhum, pois o Espírito Santo é o executor de todos os fatos espirituais. Quando o Espírito Santo purifica nossa consciência com o sangue, ele usa a realidade espiritual daquele sangue, não suas propriedades físicas, para nos purificar. Somente o que está no Espírito Santo é real. Quando alguém entra em contato com a realidade no Espírito Santo, ele toca a vida. Se o que ele toca é apenas doutrina, não receberá vida. Exemplo 8. O velho homem crucificado. Que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, conforme Romanos 6.6, é um fato. No entanto, alguns cristãos ainda estão dizendo, sei que meu velho homem foi crucificado, mas não entendo por que este meu velho homem ainda está vivendo cada dia. A razão para isso é que esses cristãos tocaram apenas na doutrina e ainda precisam encontrar a realidade espiritual. Devemos perceber que se a doutrina está na letra e não no Espírito Santo, ela não concede vida. Não importa familiarizados estejamos com ela. Questões como salvação, justificação e santificação são mortas para nós se tudo que tocamos for mera doutrina e letra. Aquilo que está no Espírito Santo é espiritualmente real. Quando alguém toca a realidade espiritual obtém vida, porque ela é viva e cheia de frescor. Alguém pode pregar uma mensagem aparentemente espiritual e, ainda assim, provocar uma sensação de peso nos ouvintes. Isso porque o que essa pessoa disse não é realidade. Se tivesse tocado a realidade, suas palavras soariam como verdadeiras. Somente o que é real leva as pessoas a tocarem a realidade. Por outro lado, não importa quão bem uma pessoa fale, os que conhecem a realidade irão descobrir a irrealidade das palavras dela. Exemplo 9 – Conhecer a Cristo No que diz respeito a conhecer a Cristo, qualquer coisa que for conhecida pela aparência exterior não é conhecimento verdadeiro, só o que é conhecido na realidade é verdadeiro entendimento. Enquanto o Senhor Jesus esteve na terra, muitos homens o encontraram. Eles pareciam ter tido contato com ele, mas não tiveram. Eles pareciam tê-lo conhecido, mas não o conheceram, pois o conhecimento deles era exterior. Todos os que realmente conhecem a Cristo tocaram a realidade. O conhecimento deles é no Espírito. Vejamos um pouco mais disso na Bíblia, pois é uma experiência muito fundamental para ser desprezada. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele foi conhecido de duas formas diferentes. Ele foi conhecido pela aparência e foi conhecido interiormente. O que é conhecer a Cristo pela aparência? Esse foi o tipo de conhecimento pelo qual os judeus entenderam Cristo. Desde o início, eles assumiram essa atitude de conhecimento, eles anunciaram, e diziam, João, não é este Jesus, o filho de José? Acaso, não lhe conhecemos o pai e a mãe? João 6, 42. Eles tinham certeza de que o conheciam, eles conheciam até seu pai e sua mãe. Certa vez, quando o Senhor Jesus foi à sua própria região, as pessoas comentaram, não é este o capinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Marcos 6, 3. Eles conheciam não apenas seu pai e sua mãe, mas também seus irmãos e irmãs. Mas eles realmente conheciam o Senhor? Não, eles não o conheciam. Embora conhecessem o pai e a mãe de Jesus, eles não reconheciam o próprio Senhor. Embora conhecessem seus irmãos e irmãs, eles não o conheciam. Eles julgavam o Senhor pela aparência e não tocaram a realidade. Havia outra classe de pessoas cujo conhecimento do Senhor era um pouco mais profundo do que o dos judeus, mas, ainda assim, elas não o conheceram de forma interior, seus discípulos. Uma vez, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas, Mateus 16, 13 a 14. O conhecimento que eles tinham do Senhor certamente era mais avançado do que o dos judeus. Alguns diziam que o Senhor era Elias. Elias foi um profeta poderoso, poderíamos dizer que Elias representa o poder. Os senhores Jesus certamente eram Elias, o mais poderoso dos profetas. Alguns diziam que o Senhor era Jeremias. Jeremias foi um profeta chorão, ele representava a paixão. O Senhor Jesus era realmente um Jeremias também, pois ele era cheio de paixão. Sete vezes ele denunciou os fariseus e escribas hipócritas com as, Mateus 23, 13 a 16, 23, 25, 27 e 29. Quando encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e viu os cambistas assentados, ele os expulsou a todos do tempo, incluindo os bois e ovelhas. Além disso, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou suas mesas. João 2, 14 a 15. Jesus era realmente um Elias. Mas quando estava com os publicanos e pecadores, ele se assentava à mesa com eles, Mateus 9, 10. Enquanto estava sentado à mesa na casa de Simão, ele permitiu que uma mulher pecadora chorasse aos seus pés, Lucas 7, 37 a 38. Ao ver Maria chorando e os judeus chorando com ela, Jesus gemeu em seu espírito e chorou, João 11, 33 a 35. Ele era realmente um Jeremias. Entretanto, quando as pessoas confessavam que ele era Elias ou Jeremias, revelavam que o conheciam simplesmente pela aparência. No início, os primeiros discípulos também conheciam o Senhor apenas na carne. Eles ainda não tinham aquele conhecimento interior dele. Homens como Tomé e Filipe haviam estado com o Senhor por muito tempo, humanamente falando, eles deviam ter conhecido o Senhor de forma real, mas lamentavelmente não o conheciam. Quando o Senhor falou abertamente, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João 14, 4 a 5. A afirmação clara do Senhor, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis tem desvisto, levou Filipe a responder, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, versículos 7 a 8. O Senhor Jesus que Tomé conheceu era apenas um homem de Nazaré, ele não havia compreendido o Senhor Jesus como o Senhor da vida. O que Filipe viu no Senhor Jesus era também um Nazareno, ele não havia visto o Senhor Jesus como a outra forma do Pai. Embora ambos tivessem estado com o Senhor Jesus, o conhecimento que tinham do Senhor permanecia exterior porque não haviam tocado a realidade. Os discípulos conheciam o Senhor mais do que judeus, mesmo assim, precisavam aprender que Senhor ele era. Depois de terem estado com ele por um longo período, eles falharam em conhecê-lo como ele realmente era. Os discípulos puderam vê-lo com seus próprios olhos, ouviram-no com seus próprios ouvidos, tocaram-no com suas próprias mãos e, ainda assim, não o conheciam. Isso indica que conhecer o Senhor exige um órgão mais aguçado do que o do sentido da visão, mais perspicaz do que o do sentido da audição e mais sensível do que o do sentido do tato. Em Cristo, existe uma realidade que não pode ser conhecida na carne. O conhecimento que Pedro teve do Senhor naquele dia particular em Cesareia de Filipe foi um conhecimento interior. Quando o Senhor perguntou aos discípulos, Mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente, o Senhor declarou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que Tô revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, Mateus 16, 15 a 17. O que o Senhor quis dizer foi, Embora você tenha me seguido por algum tempo, seu conhecimento anterior era deficiente, seu conhecimento hoje, entretanto, é muito abençoado, pois veio por meio da revelação do meu Pai Celestial. Esse conhecimento é real. Por essa razão, a menos que haja revelação, os homens não reconhecem quem é o Senhor, mesmo que tenham comido e bebido com ele ou andado e permanecido com ele. Sem esse conhecimento revelado, tudo o que dele se conhece é apenas o Cristo exterior, o Cristo histórico. Isso é chamado de conhecimento de Cristo segundo a carne, segundo a Coríntios 5, 16. Só o conhecimento de Cristo como o que Pedro experimentou pode ser declarado como sendo uma compreensão interior de Cristo. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo segundo a Coríntios 5, 16. Durante os dias em que Paulo conheceu a Cristo segundo a carne, ele ousou atacar o nome de Jesus de Nazaré, perseguir e maltratar os discípulos do Senhor, Atos 26, 9 a 11. Mas depois que Deus revelou seu filho no espírito de Paulo, ele pregou a fé que antes havia perseguido, Gálatas 1, 16 e 23. Ele se tornou uma pessoa diferente. Esse novo conhecimento que ele agora possuía era a realidade espiritual, ele não mais conhecia a Cristo segundo a carne. O Evangelho de Marcos inclui o registro de uma mulher que teve um fluxo de sangue por 12 anos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O que o Senhor sentiu naquele momento? Quem me tocou nas vestes? Ele perguntou. Mas responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Marcos 5, 27 a 31. Aqui vemos duas classes de pessoas, os que tocam o Senhor e os que apertam. Os últimos podem apertá-lo apenas na carne, os primeiros podem tocar o Cristo em sua realidade. O Senhor parece não ter consciência dos que apertam, mas está muito consciente do toque daqueles que realmente o tocam. Que lamentável existirem multidões que o apertam e apenas um que o toca. Na verdade vos digo que muitas vivas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, se não a uma viúva de Sarepta de Sidon. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, se não na Amã, o Ciro Lucas 4, 25 a 27. Estes episódios são semelhantes à história da mulher curada do fluxo de sangue. A questão já é não na distância, perto ou longe, nem no tempo, permanente ou transitório, mas em quem está apertando e quem está tocando a realidade. A menos que alguém toque a realidade, ele permanecerá inalterado, não importa quão intimamente possa apertar o Senhor. Aquele que conhece a Cristo segundo a carne nunca o conhecerá de verdade. Só por revelação alguém pode discernir a Cristo. Precisamos lembrar que Cristo não pode ser conhecido por nossos sentidos exteriores, tais como visão, audição e tato. Conhecer a Cristo é a obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém pode entender a realidade de Cristo. Não importa quão familiarizado com a história do Senhor Jesus alguém esteja nem quanto tenha se lançado em direção a Ele, apertando ouvindo sua voz e se ajoelhado diante dEle, se não tem Espírito Santo, ele não tocou a realidade de Cristo diante de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, João 6, 63. Alguém que tocou o Espírito Santo tem vida. É totalmente impossível alguém tocar o Espírito sem possuir vida. O que do Espírito é vida? Tocar a realidade é possuir vida. É exatamente aqui que muitos problemas surgem. Alguns vêm a conhecer o Senhor lendo livros, outros, ouvindo pessoas. Seja lendo ou ouvindo, eles não tocaram o próprio Senhor. O Cristo da realidade não pode ser comparado com o Cristo lido ou ouvido. Aquele Cristo só pode ser entendido no Espírito Santo, não existe outra forma de conhecê-lo. Muitos cristãos ficam desanimados porque sua fé parece não funcionar. Eles reclamam que têm ouvido a palavra durante muitos anos e conhecem muito, mas tudo o que conhecem é ineficaz. E por quê? Por que não tiveram contato com a realidade? Tocar a Cristo com a mão da carne nunca será eficaz. O poder saiu de Cristo para a mulher que o tocou. Mas apenas uma pessoa realmente o tocou. Se a fé é operante ou não depende apenas de se tocar a realidade. Devemos compreender naturalmente que Cristo na carne é tangível pelas mãos, visível pelos olhos e audível pelos ouvidos da carne. Mas Cristo no Espírito Santo só pode ser alcançado no Espírito Santo. Mesmo quando o Senhor Jesus vivia na Terra, já havia os aspectos exteriores e interiores do conhecimento dEle. Nosso conhecimento dEle hoje não é diferente do conhecimento daquele do passado. A questão, portanto, é como conhecemos a Cristo. Se um dia nós vimos pelo Espírito Santo, e desse modo, tocarmos o Cristo da realidade espiritual, então, naquele dia, conheceremos interiormente, mesmo que não sejamos capazes de falar sobre isso ou explicar o que tocamos. Uma vez que vemos interiormente, todas as nossas dúvidas são resolvidas. Por essa razão, devemos pedir ao Senhor que nos dê um conhecimento verdadeiro dEle, um ver que não procede de nós mesmos nem da instrução da carne e do sangue, mas da revelação do Pai Celestial. Exemplo 10 – Perdão É correto um irmão perdoar outro irmão? Algumas vezes, vemos um irmão perdoar outro irmão que o ofendeu, vemos que ele faz o melhor que pode para perdoar e comodivelmente anuncia que perdoou. Julgando pela aparência exterior, ele realmente está perdoando-me generosamente, entretanto, de alguma forma, você não se sente bem por dentro ao ver aquilo. Você sente que ele está fazendo muito esforço para perdoar e que não é algo real. Por quê? Porque ele não tocou a realidade. Podemos encontrar outro irmão que foi ferido por um irmão. Ele está triste. Todavia, crê que Deus não pode estar errado. Ele sente que deve perdoar de coração seu irmão. Mas ele não anuncia seu perdão em voz alta nem manifesta quão transcendente ele é. Ele apenas diz que perdoa seu irmão. Você sente que esse irmão não está representando. E sim, realmente perdoando. Esse tocou a realidade espiritual. Exemplo 11 – Humildade A humildade deve impressionar as pessoas, mas a humildade de alguns cristãos faz você sentir que estão usando sua força própria para serem humildes. Alguém pode exclamar quão imprestável é, todavia, você sente que se trata de humildade voluntária, isto é, humildade procedente da própria vontade. Colossenses 2, 18 a 23 A humildade que ele projeta não é genuína. Se ele é, de fato, orgulhoso, você pode chamar sua humildade de orgulho, pois não sabe bem como classificar esse tipo de humildade. Você não pode dizer que é orgulho nem dizer que é humildade. As atitudes externas dele parecem humildade, todavia, estão longe de ser algo real. Mas pode haver outro irmão que não usa sua própria força e vontade para ser humilde. Ele, pelo contrário, age de maneira espontânea e fala suavemente, e, como resultado, ser orgulho, de você que o ouve é imediatamente manifestado, e você sente quão vergonhoso seu orgulho é. Se em determinada situação, a outra pessoa com quem você se relaciona é orgulhosa, você também pode se permitir ser orgulhoso. Mas se essa pessoa considera os outros melhores do que a si mesma, então, buscará a ajuda dos outros muito naturalmente. Ela tocou a realidade da humildade. Exemplo 12 Amor O capítulo 13 de 1 Coríntios nos oferece um quadro muito vivo para o exemplo do amor. Do ponto de vista humano, raramente se encontra um homem com amor como o que é descrito no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Pode-se dizer que não existe amor maior do que este. Todavia, Paulo acrescentou, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso significa que existe a possibilidade de não se ter amor mesmo quando se dá todos os bens aos pobres e o próprio corpo para ser queimado. Em outras palavras, a menos que alguém toque a realidade do amor no Espírito Santo, sua atitude é apenas uma conduta exterior. É possível um irmão dar todos os seus bens para alimentar os pobres e seu próprio corpo para ser queimado sem que haja amor nele. Também é possível um irmão dar a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, e receber seu galardão. Mateus 10, 42 A questão aqui não está no muito ou no pouco que é feito, mas em se a realidade é tocada. Somente a realidade contatada pelo Espírito do Senhor é real. É necessário que vejamos que não precisamos agir além daquilo que somos diante de Deus. Alguns expressam um amor tão grande que faz com que as pessoas duvidem de ele ser genuíno. Alguns cristãos mostram o amor assim, mas ele é vazio de sentimento humano, e isso levanta suspeitas. Quando lemos 2 Coríntios, vemos como Paulo foi mal interpretado e caluniado, como ele sofreu e como ficou constrangido, mas ele venceu todas essas coisas. Contudo, ele não era sem sentimentos, pois era um homem real. Ele foi afligido, mas venceu. Ele sofreu, mas venceu. Todavia, sua vitória foi a vitória de um homem, não a vitória de um anjo. Ele realmente venceu, mas venceu como um ser humano. Ele era verdadeiramente humano, e sua vitória foi também real. Pelo Espírito de Deus, ele tocou a realidade. Extraído do livro Realidade Espiritual ou Obsessão Vatmanei Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor. Realidade Espiritual ou Obsessão Vatmanei